Se tornar um piloto profissional é mais fácil do que você imagina. E especialmente quando se tem um instrutor 12 vezes campeão da Stock Car e campeão brasileiro de Rally Cross Country. Coordenado por Ingo Hoffman, o curso Mitsubishi Premium Racing School ensina as técnicas e os segredos dos campeões do automobilismo aos apaixonados por velocidade. Nós temos dois módulos, o Racing School é um curso de pilotagem de um dia. O pessoal chega às 8 da manhã, tem uma parte teórica, exercícios práticos na pista com EVO 10 e EVO R e no final do dia, o participante obtendo um tempo estabelecido por nós, instrutores, ele é aprovado e recebe a carteira de piloto. Além da Mitsubishi Racing School, os apaixonados por velocidade também podem participar da Mitsubishi Premium Racing School. O Mitsubishi Premium Racing School é o que eu recomendo mais, porque é um curso de dois dias onde o participante tem condições de ir para o hotel, descansar, botar a cabeça no travesseiro, pensar tudo o que aconteceu, baixar a adrenalina. Aí no segundo dia ele chega aqui sempre com muito mais condições de aproveitar tudo o que o EVO era e tem condições de oferecer. Que é um curso voltado realmente para formar um piloto, no sentido de sair daqui com uma boa bagagem, bem instruído para poder um dia participar da Lancer Cup ou de outras categorias. Duda Pamplona, piloto de Stock Car, e Eric Darwish, especialista em Lancer Evolution, formam o time de instrutores ao lado de Ingo Hoffman. Você se sente um piloto mesmo, ter esse acompanhamento do Duda e do Ingo é impressionante, né? Enfim, quando você pensa que está indo bem, você escuta o que eles estão falando e realmente é muito conhecimento que eles passam para a gente. Os cursos da Mitsubishi Racing School e Premium Racing School são realizados no mais novo autódromo do Brasil, o Velote Itá, em Mojiguassu. Estar pilotando nesse autódromo é impressionante, é um autódromo perfeito, tem subida, descida, curva de alta, curva de baixa, é muito bom, muito bom. É uma experiência realmente fantástica. Além de receber orientações, os participantes colocam em prática o que aprenderam a bordo do Lancer Evolution 10 e do novíssimo Lancer Evo R, desenvolvido no Brasil especialmente para a Mitsubishi Lancer Cup, a competição de pista da marca. A primeira parte do dia é toda para falar de técnica, do carro em si, da pista, e aí a gente vem para o real, para a adrenalina, para sentir dentro de um autódromo de verdade. E eu costumo dizer que isso aqui é playground para gente grande, é muito bacana e é muito gostoso. Nesses dois dias de curso que vocês estão participando, você vai ter a oportunidade de pilotar um Lancer Evo R, que é o carro de competição de pista da Mitsubishi. O que você está achando disso? Sensacional. O Lancer Evolution é um carro sem comentários, não tem como descrever, é sensacional o carro. E o Evo R, então, a evolução é fantástica, preparado para a corrida, show de bola. Nossa, estou amando, evento incrível, super bem organizado, os instrutores, a forma de ensino, os carros super bem preparados, estou amando, estou amando, está uma delícia de dia. O aluno aprovado no final do curso estará apto a receber a carteira de piloto profissional de pista, categoria PGCB, junto à Confederação Brasileira de Automobilismo. Se você ficou interessado e também quer participar do Mitsubishi Premium Racing School, acesse o site da Mitsubishi. Aprend A CIDADE NO BRASIL